Música To cansado comigo com o caralho Ligado dos três do trabalho Sistema do meu atalho Tipo um saldo ou rentalho Sem preocupação Não me tenha aplicação Comigo fique bem Não preocupe se tudo tem Meu nome é Litos Margolino Gomes Nasci em Caió e fui para Belém aos 3, 4 anos de idade E depois cresci em Kuntum Atualmente moro em Baila Judo, Abate Judo Por favor, reconhecem o meu valor Esses factos verídicos na perra Reconhecimentos de grandes críticos Com menor idade e incapacidade jurídico Então consigo escrever um grande texto lírico E também escrever as músicas, fazer poemas, poesia e tudo mais Comecei a minha carreira de uma forma bem fechada Pois na altura eu não tinha condições de gravar O meu manager na altura, que era o Mick Jaius Ou seja, o nosso manager Ele também não tinha condições de nos pagar o estúdio Resolvemos criar uma forma de poder pagar o estúdio E ele, como... Então é através desse meio que conseguimos gravar algumas músicas As nossas primeiras músicas A primeira foi no estúdio de Maxi Que é no ano 2009, praticamente Ele fazia troca de produto, né? Pois dava combustíveis ao estúdio Para podermos gravar as nossas músicas Era muito difícil Eu costumo deixar claro nas minhas músicas também Eu comecei a gravar quando eu tinha 9 anos de idade Ok, para ser sincero, eu já pensei em desustir Eu só não insisti porque Quando penso nas pessoas Os que acreditaram em mim Sobretudo o meu manager Na época Que era o Mick Jaius Salifu No início Pois não era fácil Mas agora que eu cheguei a esse ponto E também Uma coisa certa Tipo Eu costumo Lançar algumas barras assim Tipo Tentar mostrar para as pessoas que Quando eu penso em desistir Primeiramente Penso nas pessoas Os que acreditaram em mim Os que acreditaram no meu talento O problema é esse Não é o meu trabalho Mas sim o nosso trabalho Pois a minha missão é Fazer crescer a nossa cultura É isso Que me impede de desistir Eu Tentei falar isso Várias vezes São muitos Até que não consigo Realmente relembrar Pois foi um ano de esforço Muita dedicação Muito suor e trabalho Mano E São São muitos Para ser sincero E o primeiro Eu Eu acho que É quando eu Na altura Pelo menos Levei a minha música Para a rádio Me expulsaram De imediato Tipo Pois eu era só uma criança Não passa as meras Estou contigo ali Não perdi sono Para acabar ali Então Nuba E E E E E A E E E E E E E E O poeta de todos os outros artistas. Primeiramente, eu resolvi criar o meu próprio caminho. Esse é um conselho para os que querem ser como eu. Esse é um conselho. É melhor seguir o caminho dos nossos corações, ao invés de ficar copiar alguém. Trabalhem. E uma coisa é certa, quando queremos ser alguém na vida, é melhor sermos uma boa pessoa, ao invés de tentar querer ser alguém grande. Devemos, primeiramente, ser grande alguém. Não sei se conseguem me entender. E muito obrigado para os que acreditaram em mim. Muito obrigado para os que apoiaram, desde o início, o meu pai e a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos da luta. Wow Love, Guiné-Bissau. A minha missão é de continuar a lutar, fazer crescer a nossa cultura. Como eu tinha dito no início, o problema não está em representar a comunidade, quer dizer, o meu bairro, não. Ou seja, a minha temia, não. O importante é fazer crescer a nossa cultura. Essa é a minha missão. Coça se manga dela. Ah, papo, meu Deus. Não? Não, não. Sou cá. Eu vou ficar isso no terreno, chuba, gateria, base e serreno. Eu jogo na pita ou calor, sumiste o conforto, a uma vida e favor. 1 hora, filha, tapo e de para. Pou, senta, desiste e encara. Mantém forte na ganha. Surtura o plano, se como faço e campanha. Obrigado.